Novamente, bom dia, tarde, noite, pessoas. Se a gente estiver vendo isso aqui mais tarde, no caso, né? Mais da noite. Mais uma aula aqui de letiva de leitura, clube da leitura com o Watchman. Como eu estava dizendo, eu estou meio atrasado, porque acabou de acabar uma reunião. Eu moro perto da escola, mas mesmo assim, muito em cima, não deu para fazer muita coisa. Então, tive que vir correndo aqui e atrasar um pouquinho a aula. 6, 7 minutos, mas estamos aqui para encostar. E é a seguinte, então. Coba da leitura. Continuação da leitura de Watchman. Eu lembro que da última vez que eu li isso aqui foi fenomenal. Era a história do Rochart, né? Depois eu li um pouco a mais, se eu não me engano, da história do Rochart. A história da infância dele, do porquê que ele se tornou o Rochart. Do psicólogo que trabalhou com ele. E depois a gente estava trabalhando, na aula seguinte, com a, digamos, ex-esposa do Dr. Manhattan. Eu não lembro o nome dos personagens, perdão. Eu sou ruim para nomes, tá? E continuando, então, essa leitura. Está com água no meu óculos. Peguei chuva. Tem uma gota aqui. Já dá muito. Então, continuando a leitura com a, na página 221. A gente tinha parado na 222. Mas vamos começar de novo a 221. E aqui tem o Dan, se eu não me engano, o nome dele é Dan. É Dan. E a... Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. Não estou achando o nome dela. Larry, Larry. A Larry e o Dan conversando. Ele apresentando o esconderijo dele. Ela tocando fogo no esconderijo dele. Enquanto isso, eles estão aqui numa conversa amigável entre eles. E o mundo pegando fogo, né? O mundo está muito complexo, muito caótico. O mundo ao redor deles. E aí, o Dan. E ela falando aqui no Escreve desde abril, né? A Larry, que muita gente acha o assunto uma chatice. Qual o assunto? O assunto relativo a... Sei lá. Ah, nem sei. Enfim, vou ler a página 221 inteira para a gente ver se eu consigo me orientar aqui, tá? E aí, a Larry fala. Dan, você parece Rochart. Esse papo de matador de mascarados não faz sentido. Pensa bem. John deixou a Terra por livre e espontânea vontade. E pelo amor de Deus, Rochart foi pego cometendo assassinato. Cadê a conspiração? Pergunta a Larry. E aí ele fala. Eu não estava pensando no matador. Mas, ele continua. Sei lá. Aquele crime do Rochart para ser o esquisito. Ele nunca foi de atirar em alguém. Isso é comum demais. Rochart, ele é... Meio que na porrada, né? E a Larry fala. Bom, está quase na hora do noticiário das seis. Quer um café? E ela fala. Claro. Não, ele fala. Na verdade, quem fala que está quase na hora do noticiário das seis e quer um café é ele, né? Que aqui está meio confuso o balão, mas... E ela responde a Larry. Claro. Preto como o diabo e doce como um beijo. Aí o Dan. Como? E ela fala a Larry. Jeito polonês de dizer. Sem leite. Dois cubos de açúcar. Ah, por favor. Não. Ah, por acaso. Você viu o pacote que chegou para mim? Pergunta a Larry. Não, não vi. Responde o Dan. E ela fala. Minhas roupas. Enviadas da Rockefeller. Meu antigo uniforme e coisas do tipo. Ah, sim. E uma carta dizendo que não tenho câncer. Espero que não se importe de eu ter dado seu endereço. A carta dizendo que não tenho câncer, né? E ele fala. Fique à vontade. Olha, não sou solitário assim por opção. E a Larry. Bom, eu não quero atrapalhar seu trabalho ou coisa parecida. O que é que você faz mesmo? Pergunta ela. E ele fala. Não muita coisa. Às vezes escrevo artigos para revistas ornitológicas. E ela. Jura? Faz muito isso? Faz isso muito, né? E ela liga a TV e na TV fala o seguinte. Mais recente. De uma série de incêndios em cortiços. Supostamente provocados para remoer. Remoer. Remover. Para remover inquilinos. E aí o Dan fala. Lá na cozinha. Que nada. Eu não escrevo desde abril. Muita gente acha o assunto uma chatice. Qual o assunto? Ornitologia. Que é estudo de pássaros e aves. E na TV ainda. Enquanto isso, continuam as investigações do justiceiro capturado, Rochard. E aí o Dan entra na sala. Em geral, sempre que eu menciono ornitologia, as pessoas se calam e... E a Larish. Que é a TV. Hoje a polícia permitiu jornalistas no apartamento de Rochard. Cujo verdadeiro nome é Walter Joseph Kovacs. Que é a repórter. Na verdade, a entrevistando, né? A zeladora falando, né? A zeladora fala. Sou a zeladora Dolores. Dolores Sharp. Descreveu. Sua zeladora. Sua não é sua. Sua zeladora Dolores Sharp. Descreveu Kovacs como um nazista pervertido. E disse que ele é. E disse que ele a assediava sexualmente. Ah, eu sabia. Fala alguém, né? Não sei quem comenta isso, mas fala eu sabia. Ela mostrou pilhas de literatura direitista. Inclusive edições antigas do New Frontiers, mano. Foi aqui que eu parei a aula passada. Agora, avançando na página 222. Agora sim, agora sim. O jornal fala o seguinte, ó. Nós perguntamos a Hector Godfrey, editor de New Frontiersman, se tinha algo a comentar. E o editor? Francamente. Não seria a hora de reinstituir Ruchart como patriota? Aí o repórter aqui, ou alguém falando. E você viu aquele quarto? Que nojo. É o quarto dele, né? Ruchart. É o Dan falando aqui na cena. É, enquanto vem a TV, né? É. Não vai ser fácil o júri simpatizar com... E a Larry simpatizar. Depois que ele atirou num guarda com o arpão? Enquanto isso na TV. Após a audiência de fiança, Kovacs aguarda julgamento sob exames psiquiátricos. E o comentário aqui. Nem me lembre. Eu fiz aquilo pra ele. Aquilo o quê? O arpão? Enfim. É, deve ser. O arpão que ele tirou na galera. O Dan fez pra ele a arma, no caso. Então eles estão comentando enquanto a CGTV aqui, né? Os comentários são do Dan e da Larry. Aí o repórter. Dr. Malcom. Malcom Long. Realizando os exames, teve sua primeira entrevista com Kovacs esta tarde. E aí o Malcom. Ele disse aos repórteres que se sentia confiante e otimista. O Kovacs, no caso, né? O Kovacs, não. O Malcom, no caso, disse isso. E aí o Dan comenta. Não achei que fosse tirar em alguém com aquilo. Um arpão, né? E fico preocupado que ele esteja na prisão. Os outros detentos podem matar o coitado. E a Larry. É. A vida não é fácil. E a TV. Enquanto isso, no Afeganistão, a luta se alastra. Agora que o conflito avança rumo às fronteiras, o Paquistão pede que os Estados Unidos intervenham. Aí o Dan. Larry, tudo bem? Coloquei muito açúcar no café? Eu fui ao mercado só pra... E aí a Larry cortando ele. Não, não. O café tá ótimo. Dan. Esse assunto no noticiário te assusta também? Ou sou só eu? Aí o noticiário. que intervenha. Os Estados Unidos que intervenham. Ao Congresso, o presidente Nixon disse que a América considera suas opções. Embora a Rússia afirme estar apenas garantindo suas fronteiras ocidentais, especialistas veem nada além de oportunismo na partida, ou relativo à partida do Dr. Manhattan. A Irdan ou a Larry, não sei. Será que é mais um alarme falso ou a contagem regressiva começou? Aí o Dan. Eu nem gosto de pensar. Durante a semana de Hiroshima, li um artigo na Time com fotos. Corpos calcinados de crianças. E a Larry... Paridan. Paridan, credo. E a TV. Enquanto isso, as instalações militares dos Estados Unidos, na Europa, entraram em alerta. E a L. Desculpa, é tão absurdo que diante de algo tão grave as pessoas continuem apáticas. E a TV. Na base inglesa de Greenham Commons, mulheres pacifistas foram presas em confronto com a polícia. Mulheres pacifistas presas em confronto. E aí ela. Eu gostaria de sumir com o John. Fala a Larry. E o Dan. Ah, claro. A velha Manhattan Transfer. E a Larry. Manhattan? O quê? Manhattan Transfer? Hahaha. É o noticiário. E ao redor do mundo, a tensão aumenta dia a dia. E é noticiário ainda. Enquanto isso, no noticiário local, a polícia interrompeu a busca pelo escritor desaparecido, Max Schia, sem abrir novas frentes de investigação. E a Ellie também ri, né? Ah, vocês chamavam assim o teleporte de John, né? Fala a Larry. E aí o Dan. Não na frente dele. Embora ele soubesse, né? E ela continua rindo. E a TV. Schia, que escreveu HQs de piratas antes de criar clássicos modernos como o The Hooded, Basilisk e Fogdancing, desapareceu de casa em Boston dois anos atrás. E a Larry, conversando com o Dan. Ora, o senhor é muito bonito, senhor Dreyberg. Fala a Larry. E aí ele pergunta o Dan. Eu sou o quê? Oh, não, não. Eu tirei os óculos para limpar o vapor do café das lentes. E na TV. Enquanto isso, o Instituto de Estudos Extraespaciais fala sobre as possibilidades fantásticas e talvez alarmantes de se abrir novas dimensões. Instituto de Estudos Extraespaciais. E a Larry garra o Dan pela cabeça para brincar com a cara dele enquanto ele está sem óculos. Falando sério, você fica demais sem óculos. E se a gente desse um jeito nesse cabelo? Ela pega o cabelo dele, né? Ele... Ei, ei, pare com isso. Aí na TV. Nós entrevistamos o físico-chefe do Instituto, o Dr. Corey. Larry, por favor, eu gosto como está. Não quero ser devo. Aí corta. E aí na TV. Estamos muito empolgados com nossa pesquisa por fontes de energia extradimensionais. E a Larry. Sabe qual é o seu problema? Você é inibido. Aí o Dan. Hã? Inibido? De que maneira? E ela? De todas. E na TV. Estamos entrando em espaço em espaços que julgamos impossíveis. Tem energia extradimensional. E na TV também. E estas foram as notícias do mundo desta noite. Depois do intervalo, o show Beneficente no Astrodome de Adrian Veitch. Adrian Veitch. Herói também, né? Fazendo um show Beneficente. Larry. Quer que eu saia ou... Daí começa uma música ali, não sei, música de alguma coisa. Na TV, né? Oh, my darling, não sei o que lá. Incredible that someone so inesquecível, tão unforgettable. Should think that I am unforgettable too. É tão emocionante alguém inesquecível achar que eu também sou inesquecível. Alguma coisa assim. E Transferência de Manhattan. Que é a TV, né? É também o título de um livro de John dos Passos. E de um grupo vocal de jazz e rock. É... Eu não sei que... Que nota é essa. Peraí. Nota tá denotando o que aqui? Peraí. Qual a nota do que? Nota essa. Tá uma notinha aqui no rodapé que eu não entendia o certo. Tem que ser dano de tirar essa nota, cara. Em algum lugar tem um asterisco que eu não achei. Ah, foda-se o asterisco. Então, seguindo pra página seguinte. E aí, a Larry dando uns amassos no John. No Dan. No Dan. No Dan. No Dan ali, dando uns beijinhos nele já. Meio que... Bem. Então, né? Ela tava afim dele. Nostalgia de Veid. Para você, inesquecível. Nossa, Larry. Tem certeza que... E ela beija ele. E agora, TV. E agora, reapresentando o show beneficente de julho passado. Trazemos os imandias. Né? O próprio Veid, né? O próprio Adrian Veid. No Astrodome de Nova York. E aí, eles ainda nos pegam. Senhoras e senhores, ao vivo e enfrentando a fome na Índia. Apresentamos Adrian Veid. O único e incomparável os imandias. O dourado entrando no palco. É o Dan, né? Sério, deixa eu virar. Meu cotovelo está apertando seu peito. E aí, na TV. Obrigado, fala o Zuman Dias. Peço que me perdoem enquanto me aqueço. Não faço isso faz muito tempo. Ah, 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 ah. E ele, na TV. E aí, ela melhorou? E o Dan, sim. E aí, na TV de novo. Vejam a confiança com que ele salta e agarra a barra, iniciando as manobras. Então, tá ali o Zuman Dias, mostrando a sua habilidade atlética. Desculpa, estou machucando você? Fala o Dan. Não, tudo bem. Não se preocupe. E aí, eles meio que nos pegam enquanto ele tira a roupa da Larry. E estão começando a ficar meio no fogo, né? E a TV. Agora, apoiando-se sobre as mãos, notem que não há o menor tremor. Tudo é executado em um movimento contínuo e interrupto. E ele, não consigo abrir aqui, né? O Dan tentando abrir a blusa dela. Espere, deixa que eu abro. É meio estranho ficar lendo uma introdução ao sexo enquanto tem uma TV falando um monte de merda aleatória. Mas, enfim, vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque é o que está na HQ. Tem que ler, né? Paciência. Mas, de todo modo, deixa que eu abro, deixa que eu abro. E aí, continua narrando a TV. E assim, ele dá início à primeira sequência. A plateia já está maravilhada. Acreditem, isso é simplesmente espetacular. Enquanto, oh, o Dan. E aí, no... O que aconteceu? Pergunta ele. Nada. Se vocês levantaram um pouquinho, eu... Isso, isso. Está ótimo. E daí, ele tira a calça dela. E, na TV. A graça de cada movimento é extraordinária. Esse é um homem de mais de 40 anos. Só do leite. Fazendo as manobras ali. Ouça a multidão enquanto ele se balança. O que é estranho quando tem um casal ali pelado. E eles meio que no chamego. O Dan também meio que mais pelado agora. A Dan fala a Larry. E ele. Tudo bem. Só preciso de uns minutos para falar ele. Ah, saco. E a TV. Rodopiando. No ar contra as luzes. Simplesmente perfeito. No caso, o Zimandias. Enquanto o Dan meio que está ali já copulando com a Larry, né? Tentando ficar rígido. Aparentemente. E ele pousa uma saída impecável da barra. Puxa, Larry. Desculpe. Não é você. Eu. Ei, calma. Tudo bem. Para que a pressa, Dan? Ele meio que broxou. E na TV? A gente tem todo... Não. A Larry, né? A gente tem todo o tempo do mundo. E não se preocupe. Você está indo bem. E todo mundo dando palma na TV. Clap, 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 clap. Obrigado, muito obrigado, obrigado. Enquanto isso... E com o noticiário das onze chegando, nosso tempo já está esgotado. Nada ainda? Hum, não. O Dan ainda broxando. Eu, Benny Anger, e Red Dead, do Pally Horse, queremos desejar a todos uma boa noite. Enquanto isso, o Dan fracassa. Agora vamos interromper nossa sessão coruja para Meltdowns, com radioatividade tutti-frutti e um delicioso centro derretido. Eles vão ser uma sua síndrome da China. Isso é tudo que a ABC tem a lhes oferecer esta noite. Voltaremos amanhã, mas até lá. Descansem. Durmam e, principalmente, cuidem uns dos outros. Dan? Hum, dá um pedacinho, fala Larry. Ela deita na cama com ele, meio que seminua, né? Estão meio aconchegados ali, mas eles não conseguiram trepar, porque o Dan broxou. Ah, desculpa, fala ele. E ele dá a sede um pedacinho para ela. Tudo bem. Eu sei como é quando algo não está bem, fala Larry. Vamos dormir agora, tá? Só dormir. Eles dormem juntos, bonitinho, ali no sofá, num coito mal sucedido. Coito mal sucedido é foda. Enfim, não deu certo. Tadinha do Dan. No entanto... John, ou Dan, Dan sonha com a Larry. Na página 226. Sonha que eles estão... As roupas deles estão desintegrando. Todas as roupas, todos os trajes, eles estão nuls. E a pele começa a desintegrar também, porque além de eles estarem nuls, as fantasias vão abrindo, se abrindo, se abrindo. A pele vai se abrindo, a fantasia vai se abrindo, as roupas vão mudando. Mas depois de um tempo, uma explosão nuclear faz com que as roupas virem o esqueleto deles e eles morrem. Aí ele acorda e vê ela do lado dele, de mãos dadas. Ele beija a mão dela e lembrando do sonho, enquanto ele desintegrava, ele levanta. Tá peladão, mas ele levanta. E ela fala, hum, John, você fala dormindo, né? Falando do John, né? Não do Dan. Do John. Você não sei o que lá, murmurando, lembrando do Manhattan, né? Mas o Dan já não tá mais ali. O Dan tá na cozinha. Ele tá observando o nascer do sol. Ele desce até o esconderijo. Ele olha pra roupa dele e ele pega o visor noturno. Ele põe o visor noturno. E a Larry, Dan, fala ela enquanto desce até também o esconderijo lá no subterrâneo. Dan, cadê você? Procura ela na cozinha. Tá no banheiro ou... Aqui embaixo, fala Dan, pra ela descer lá no esconderijo. Embaixo? O que você tá fazendo aí? Eu acordei? A TV ainda estava ligada e tudo... São três e quinze da madrugada, fala ela. Sim, eu sei, fala ele. Dan, tá tudo bem? Você parece meio estranho. Ele fala, um sonho. Eu tive um sonho. Só isso. Ele tá pelado, mas tá de óculos. Os óculos de visão noturna. E ele continua. A gente estava se beijando quando uma bomba nuclear. Nós fomos dizemados. Tudo sumiu. Não sobrou nada. E essa guerra, a ideia de que é inevitável, fazia-me sentir tão fraco e inútil. Tão impotente. Fala o Dan. Ainda o Joclin peladão. No esconderijo. Subsol. Ah, e a Larry. Ah, Dan. E ele continua. Não. Escute, por favor. Não é só a guerra ou o fato de eu estar abalado emocionalmente. Essa coisa do matador de mascarados. Estou falando sério. Blake morto. John exilado. Adrian baleado. Rochart capturado. Eu sinto uma ansiedade. Um terror se aproximando. Eu desci pra pegar o meu uniforme. Sei lá. Estou preocupado. Confuso. Preciso respirar. Limpar as teias de aranha. Que saco. Devo estudar com o visual bem. Devo estar com o visual bem. Devil. Não. E ela. Hahaha. Não sei o que é a gíria de devil. E ele fala. Você tem razão. É só uma crise idiota de meia idade. Nem sei o que eu pretendia fazer. E ela fala. Talvez sair com a nave ou coisa parecida. Me recompor. Fala ele na verdade. Talvez sair com a nave ou coisa parecida. Me recompor. É. Quem sabe. Quem vai saber. Fala Larry. Aí. Como é. Ele fala. Como. E ela. Quem vai saber. Ela não é invisível ao radar. Fala Larry. É. Mas. Olha. Visto o traje. Visto o resto do seu traje. Enquanto me troco. Fala Larry. E. Eu também. Era uma vingadora mascarada. Lembra. Aí o Dan. Ou seja. Ou na verdade a Larry ainda. Ou seja. Fui acostumada a sair às três da manhã. E fazer coisas idiotas. Aí o Dan olha pra roupa dele. E veste de fato o uniforme. Agora ele não tá mais pelado. Enfim né. De todo modo. Aí ele. Tá pronto já. Com o uniforme vestido. Os equipamentos. E ela também. Dan. Estou pronta a falar a ela. Eu também. Vamos. Ele com o uniforme do coruja. E ainda serve. Ainda serve. Ele tá gordinho né. Tá meio aposentado. Eles entram na nave. Que é. Anti radar né. Que ela é. A nave invisível e tal. Será que esta coisa ainda voa. E funciona. Pergunta a Larry. Claro. Já chequei. O arte. Nenhuma pena. Fora do lugar. Vou só conectar a barra de manobra aqui. Hum. Tem fuligem nos olhos dele. Fala o Dan. Ah. Está se movendo. Fala Larry. Ele tirando a fuligem né. Porque ela tocou fogo sem querer na. Na. No parabrisa né. Aí tem fuligem. Desculpa. Ele sempre dá um solavanco quando liga. Não consegui arrumar isso né. Fala o Dan. É melhor lavar as janelas. Antes de chegar. Ao túnel de saída. Ele lava as janelas com o parabrisa né. O parabrisa lavado. Uau. É como num. É como num trem fantasma. As portas se abrem. Você entra no túnel. Fala Larry. É. Na verdade é um treco esquecido. Na verdade é um trecho. Não treco. É um trecho. Esquecido do metrô. Que eu adaptei depois que comprei o prédio de cima. Vamos acelerar um pouco. Fala ele. E a Larry. Tudo bem ir tão rápido. Aonde vai dar esse túnel. Aí o Dan. Num armazém abandonado. Duas quadras ao norte. Que também é meu né. O armazém também é meu. Torço para as eclusas de aço do túnel não enferrujarem ou não estarem enferrujadas. Se estiver enferrujada pode cair o túnel né. Enferrujadas? Dan. Você está. Calma. É brincadeira. Fala ele. Eu subo logo. Só vou garantir a cobertura de nuvens com uma emissão de névoa. Fala ele. Então ele toca um gás ali para não ser visto né. Emissão de névoa? Fala ela. Gelo seco. Arte exala fumaça e fogo. Agora segure firme. Vou abrir o teto do armazém. Lá vamos nós. O armazém abre. Ele sai com a nave. Mas ele sai meio camuflado né. Pelas. Pela fumaça. Incrível. Eu me lembro das teclas. Das sequências. É como se meus velhos instintos estivessem impressos nos dedos. Aí está o Astrodome. Como um alvo. Num fliperama. Dan. O que é aquilo à nossa direita? Pergunta Larry. Espere. Espere um pouco. Vou acionar as câmeras para... Aí ela vê assim. Ele vê o prédio né. Um incêndio num cortiço. Fala ele. Parece que tem gente presa nos andares superiores. Ó meu Deus. Estou vendo crianças. Fala Larry. E aí de fato está pegando fogo. Segue firme. Eu vou descer a nave. Fala ele. Sai da frente vaca. Não consigo respirar. Fala uma moça aqui na janela quase morrendo. Jesus. Salva a gente. Por favor. Meu filhinho. Não fez nada. Ó meu Jesus. Te imploro. Mãe. Não sei o que lá. Aí ele fala né. O coruja. Por favor. Fiquem calmos. Vocês foram avistados. E providências estão sendo tomadas. Vai tomar a galera aqui ilhado no incêndio né. E o Dan conversando com eles pela nave externa. Há canhões de água voltados para os andares inferiores. Para reduzir as chamas. Todos vocês subam ao telhado. Nós chegaremos num instante. Fala o Dan. Obrigado. Fala ele. Desliga no rádio. Vou estender a rampa da porta traseira até uma janela. Assim podemos trazer todos a bordo. E a Larry. Se vou trabalhar perto das chamas. Não preciso usar sobretudo. Ela atira sobretudo. E está com o uniforme dela antigo né. E então. Hum. Então o que pergunta ele. Esta rampa. Então a rampa tem um monte de gente. Que precisamos tirar do fogo. Lembra. Ah. Claro. Ele meio perdido com. A beleza dela de uniforme né. Então a rampa. Tem um monte de gente. Que precisamos tirar do fogo. Lembra. Ah. Tal. Tal. Mas ele olhando para ela. Meio que. Sem querer né. A rampa. A rampa. Sim. Sim. Ele estende a rampa. Para trás. Estão enfiando alguma coisa no prédio. Falam dos moradores. Mãe. Aquele homem. No foguete. É Jesus. Aí a Larry sai da rampa. E fala para a galera que está na janela. Muito bem. Pessoal. Pessoal. Chegamos. Nossa. Não acredito. Fala o morador ali. Por que ela está vestida assim? Foi a gente que levantou as quatro da matina. Olá. Se formarem uma fila até a janela. Vocês saem. Daí no instante. Fala ela. Quatro da matina. Não entendi isso aí. Ah. Coruja. Tem muita gente aqui. Fala ela. Tem muita gente. Dan. Ou Coruja. Ela falou o nome dele. Tudo bem. Eu posso abrir espaço. Levando a barra de manobra para o topo. Ele leva a barra de manobra para o topo da nave. E abre espaço. As chamas estão subindo rápido. Começa a evacuação. Aí a galera começa a entrar na nave dele. Pela rampa. Como era de se esperar. Moça. Você pode atravessar logo, por favor? Empurrando a moça para dentro da nave. Seção dos bombeiros? Pergunta a mulher. Olha. Eu sou amante do Zé Coméia. Agora. Dá para você atravessar ou vai se jogar lá para baixo? Enquanto ela está enrolando. Ela atravessa. Bem-vindos a bordo. Por favor, fiquem à vontade. Mas não toquem em nenhum botão. Serviremos café em instantes. Já veio todo mundo? Pergunta. Esse é o último. Olha aqui. Estou pouco me lixando para suas alergias ou remédios. Entendeu? Entre na nave de uma vez, imbecil. A Larry é uma moça heróica. Extremamente gentil e com um tato único. Ela está salvando as pessoas e metendo porrada e xingando eles ao mesmo tempo. Vamos partir, fala Dan. Vou colocar música no estéreo de bordo. Aí toca a musiquinha. Eu não vou ler porque é um inglês complexo. Mas algo como alguma coisa vai acontecer. É música romântica, né? Uma música bizarra dos anos 80, provavelmente. É a galera toda enfurnada na nave dele enquanto ele comanda a nave do topo da nave. Para pousá-la lá embaixo. Salvou a galera do incêndio. Olha que chique. Olha que chique. E aí tem uma cafeteira atrás do panel. E este bordo, você achou? Achei, tudo bem. Aí em cima. Vê se não vai cair, hein? Fala a Larry enquanto procurava a cafeteria show. Não se preocupe. Eu estou bem. Muito bem. Fala o Dan. Todo pomposo fazendo a manobra por cima. E a música é tocando ainda, né? A música... As músicas são muito importantes. A tela sonora é muito importante em Watchmen. Mas, cara, não dá para ficar lendo elas não, cara. É muito complicado. Aí a Larry. Na verdade, o Dan falando para o alto-falante, né? O alto-falante que ele fala para eles, ó. Muito bem, pessoal. Já estamos sobre o telhado vizinho. Saiam todos por onde entraram. Não toque nisso. Quero incendiar o bairro todo? Fala a Larry para uma moça ali que estava tocando nos botões. Que não pode tocar nos botões. E a música tocando para a galera enquanto eles saem da nave. Os bombeiros vão cuidar do resto. Quando terminarem o café, por favor, desçam até a rua. Boa sorte a todos. E boa noite. Aí ele pega a nave e vai embora. Deixa a galera no... Filhado do prédio vizinho. E ele fala... Eu... O Dan fala... Eu não acredito que fiz isso. Na certa, vão prender a gente junto com o Rochart. E a Larry. E daí? A terceira guerra mundial vai começar amanhã, não vai? Quem estava... E quem estava cantando? Pergunta a ela. E ele responde... Era Billie Holiday. You are my... Alguma coisa. Aí ele fala para a Larry. Larry, o quê? Tudo bem. Eu entendi o título. Fala ela. E eles se beijam. Você é minha emoção, né? Você é my dream. Enfim, é o nome da música da Billie Holiday. Mas eles se pegam e eles começam a estacionar a nave. Jogam uma fumacinha ali. Uma nuvenzinha de sigilo, né? De... Sei lá. De privacidade. Começa a tirar o uniforme. De novo. Agora, aparentemente, o Dan não está bruxado. E ele está apertando um monte de botão. Enquanto eles... Meio que... O painel, né? Lança chamas, nuvens, coisas... E outras coisas. Enquanto a nave é manuseada erroneamente, eles meio que estão ali agora efetivando o coito. Sendo a nave dele. No ar. Em pleno ar. Achei que você tinha parado, Larry. Hábitos perigosos. Lembra? Falar ela. Parado do quê? Se apertar botões aleatórios, né? Porque ela fica apertando um monte de botão aqui. A tonta. Hábitos perigosos, lembra? Eles meio que enromancipelados. Parar de verdade é impossível. Às vezes, o intervalo entre as recaídas é mais longo. Só isso. Dan, a noite foi boa. Você gostou? Ele fala sim. Trazes ajudaram. Trazes ajudaram, né? Você está mais empolgado? Dan? E aí, sim, ajudaram. Acho que os trajes tiveram muito a ver. Parece estranho, sabe? Admitir isso para alguém. Sair do armário. Ele tinha tesão por fazer coisas com traje de justiceiro. Está se sentindo bem? Pergunta Larry. Nossa, muito, fala o Dan. Me sinto tão confiante como se estivesse pegando fogo. E todos os matadores de mascarados, todas as guerras não passam de casos, de problemas para serem resolvidos. Quanta paixão. Não sabia que você podia pegar fogo, fala Larry. Eu tinha esperanças que esta noite despertasse alguma coisa em você. Mas não essa fome toda. Tem razão. Uma fome enorme. E eles lá, né? Efetivando o que tem que efetivar. Hum, insaciável, fala ela. Estou aberta a sugestões. O que vamos fazer? Ele fala. Eu andei pensando e acho que temos certas obrigações para com a nossa classe. Acho que devemos soltar o rocharte. E ela, o quê? Soltar o rocharte? Como assim? E aí tem um título aqui no fim do capítulo. Do Jó. Capítulo 30, versículo 29 e 30. Jó na Bíblia, né? Eu sou irmão dos dragões e companheiro das corujas. A pele que me recobre é negra. E meus ossos estão calcinados pelo calor. Calcinados é gostado, né? Próximo capítulo, pessoas. Vai ter novamente uma prosa aqui, né? Porque todo fim de capítulo tem uma prosa. Um texto mais específico, né? Esse aqui também tem quatro páginas. Na verdade, três. E é assim, ó. Este artigo foi retirado do jornal de ornitologia americana. Sociedade Ornitológica Americana. De outubro de 1983. É um artigo do Dan sobre pássaros. Sangue dos ombros de palas. É o nome do artigo. Por Daniel Dreyberg. Dan, né? Seria possível, eu me pergunto, estudar um pássaro tão intimamente, observar e catalogar suas peculiaridades nos mais diminutos detalhes, a ponto de ele se tornar invisível? Seria possível, enquanto calculando meticulosamente a envergadura de suas asas ou a extensão de seu torso, de alguma forma perdemos de vista sua poesia? E em nossas prosaicas descrições de uma plumagem marmória. Bem poético o texto dele. Uma plumagem marmória ou verniculada, deixemos escapar um lampejo de telas vivas. Eu acredito que sim, acredito que, ao nos aproximarmos de nossos objetivos de estudo com a sensibilidade de estatísticos e disseccionistas, nós nos distanciamos cada vez mais do maravilhoso e fascinante planeta da imaginação cuja gravidade nos atraiu, antes de tudo, aos nossos estudos. Embromada a prosa dele. Ele continua. Isso não quer dizer que devamos deixar de estabelecer fatos e verificar nossas informações, mas apenas sugerir que, se não puderem ser imbuídos de clareza da percepção poética, tais fatos permanecerão como joias opacas, pedras semi-preciosas, que mal valem o trabalho de ser coletadas. Quando contemplamos a pupila negra de um periquito, devemos nos ensinar a vislumbrar a fria e distante loucura que Max Ernst percebeu quando decidiu parametrar suas noivas nuas em confecção de pena escarlate e as cabeças monstruosas de pássaros exóticos. É um pintor, né? Exótico. Quando algum papagaio ou andorinha do mar são capturados pela atenção azulada de nossas lentes eis, devemos ser capazes de ver o voo imóvel das gaivotas sépias por meio das antigas fotografias cinéticas de Muybride, batendo asas brancas, traçando uma lenta linha osciloscópica pelo tempo e o espaço. Contemplando um falcão, Até que isso aconteça, podemos ter um hobby, mas não uma paixão. Esse texto é muito reboscado. Muito difícil esse texto. Quando criança, minha paixão eram as corujas. Durante os longos verões dos primeiros anos da década de 50, enquanto o resto do país estava, ao que parece, perscrutando os céus em busca de discos voadores ou mísseis soviéticos, eu corria pelos campos de Nova Inglaterra às altas horas da noite, meu tênis mascando grama ressecada e samambaias, a caminho de meu ponto de vigília, onde eu me sentava esquadrinhando os céus na esperança de um tipo diferente de espetáculo, os ouvidos atentos para o guincho extraordinário que anunciava um velho pássaro percorrendo as trevas em busca de alimento, o grito penetrante de um ermitão insano, fulgurantemente distinto do síbilo ressonante de uma coruja mais jovem. Em algum lugar, ao longo dos anos, em algum lugar, em algum lugar ao longo dos anos, em algum momento durante a imensa extensão entre aqueles agradáveis anos, no apagar das luzes de uma guerra bem vencida, e estes tempos modernos atamancado na sombra indistinta de uma guerra impossível de se vencer. Em algum ponto ao longo do caminho, minha paixão se perdeu, inadvertidamente modificada, do minério reluzente original para um sistema de catalogação banal destituído de empolgação. Este embaciamento gradual evoluiu sem ser percebido. Embaciamento? Palavra estranha. De modo desenfreado. Finalmente se calcificando em um hábito irrefletido. Foi apenas há relativamente pouco tempo que consegui aprender um fascinante lampejo de meu destino por meio da acumulada poeira de estudos metódicos e acadêmicos ao visitar em nome de um amigo mútuo um enfermo conhecido internado em um hospital de Maine. Caminhava eu de volta pelo estacionamento sombrio com a minha mente reduzida a um espaço vazio devido às várias preocupações daquele dia, quando repentina e inesperadamente ouvi o grito de uma coruja. Era um pássaro avançado nos anos. Seu guincho, pau de um ancião enlouquecido, rodopiava insanamente pelos céus negros e gélidos, de encontro a entrecortadas nuvens noturnas. Aquele som me fez parar imediatamente. É uma falácia supor que as corujas guincham para assustar suas presas, arrancando-as de seus esconderijos como muitos já sugeriram. O grito da coruja caçadora é uma voz do inferno que transforma os ratos calunga em estátuas e enraíza as fuinhas no chão. Em meu instante de paralisia sobre o macadame reluzente entre os automóveis adormecidos, entendi o propósito por trás do grito com uma clareza penetrante do mesmo modo como eu havia compreendido quando o menino, deitado de bruxos contra o solo quente do verão. Naquele momento prolongado e atemporal, senti o medo animal junto a todas as outras criaturas, muito menores e mais vulneráveis do que eu, que também haviam escutado o guincho e estavam tão imóveis quanto eu. A coruja não buscava assustar seu alimento para que se revelasse. Empolerada sobre seu galho durante horas, com uma quietude desconcertante, sorvendo as trevas através das pupilas sedentas e dilatadas, ela já havia localizado seu jantar. O guincho serviu apenas para transfixar a guloseima escolhida, cravando-a no chão com um prego esganiçado de terror cego e impotente. Sem saber qual de nós havia sido selecionado, permaneci imóvel juntamente com os roedores no campo. Meu coração batendo forte enquanto eu esperava pelo repentino aperto de dedos de aço afiados que garantiriam a primeira e única indicação de que eu era a vítima predeterminada. As penas das corujas são macias e fofas. Não emitem som algum quando elas mergulham nos extratos mais enegrecidos do céu. O silêncio antes da investida de uma coruja é o silêncio de uma bomba V e jamais escutamos aquela que mergulha sobre nós. Em algum ponto afastado na escuridão crepuscular além dos pátios iluminados do hospital, pensei ter ouvido alguma coisa pequena emitir seu derradeiro lamento. O momento havia passado, eu podia me mover outra vez. Juntamente com todos os demais habitantes aliviados e invisíveis da grama alta. Estávamos salvos. Ela não havia gritado para nós, não daquela vez. Poderíamos prosseguir com o nosso assunto noturno, assuntos noturnos, com nossas vidas, buscando comida ou um parceiro. Não estávamos nos debatendo sem forças em meio às trevas sufocantes e fétidas. A cabeça metida na goela de um horror alado. Nossas caudas pendendo pateticamente a partir daquele mórbido bico em forma de cimitarra durante horas até nossas patas traseiras e cintura pélvica serem finalmente expelidas. Nossa pele vazia e fosca curiosamente invertida pelo processo. Digerido, no caso. Embora eu tenha recuperado minhas capacidades motoras após o guicho da coruja, percebi que meu equilíbrio não havia voltado inteiramente. Alguma faceta da experiência tocou uma corda em mim. Forjou uma conexão entre meu eu adulto, insensível e combalido com a criança que se deitava sob a débil luz das estrelas enquanto os grandes caçadores da noite encenavam dramas cheios de fome e morte no pleno opaco acima de mim. Um ímpeto de vivenciar em vez de simplesmente registrar acendeu-se novamente em meu ser, dando início aos processos mentais e a autoavaliação que levou a este artigo. como ressaltei antes, não pretendo sugerir que eu tenha imediatamente abandonado todo o empenho acadêmico e pesquisa próprios do campo a fim de fugir para levar uma existência primordial e nua na floresta. Pelo contrário, lancei-me no estudo de meu assunto preferido com fervor renovado, capaz de ver os fatos áridos e as descrições desapaixonadas sob a mesma luz transformadora que os havia favorecido quando era mais jovem. Uma compreensão científica dos movimentos articulados e sincronizados de cada pena de uma coruja durante o voo não impede uma apreciação poética do mesmo fenômeno. Na verdade, ambos intensificam um ao outro. Um olhar mais lírico emprestado aos dados gélidos uma paixão da qual eles há muito tinham se divorciado. E última página, espero que dê para terminar ela. Acho que vai dar sim, só para chegar no capítulo seguinte, na aula seguinte. Mergulhando-me com avidez em livros de textos empoeirados e fechados há anos, reparei-me com passagens esquecidas que me deixaram quase sem fôlego. Tomos de aparência enfadonha revelaram casas de tesouros de ridescentes assombros. Entre as teias redescobri muitas gemas perdidas há anos. Trechos antigos de prosa descrita aqui. Não obstante, reuniam sem esforço a essência violenta e terrível de seu objeto de estudo. Reuniam sem esforço a essência violenta e terrível de seu objeto de estudo. Eu me deparei mais uma vez com o relato exaustivo de Tia Howard, sob certo encontro com um mocho. Na Noruega, fala o relato, viu um pássaro que havia sido apreendido fora do ninho. Ele não apenas assumia a típica atitude derradora, como também empreendia frequentes golpes contra a tela de arame. Atacando com suas patas, ele estufava as penas, erguia a cabeça, abria as asas e emitia uma saraivada de estampidos de seu bico cortante. Mas o que me marcou mais foi o brilho cintilante em seus enormes olhos laranjas. Depois, ah, é claro, o relato de Hudson sobre o mocho de Magalhães que ele feriu na Patagônia. Relato, as íris eram de um laranja forte, mas toda vez que eu tentava me aproximar do pássaro, elas se inflamavam, tornando-se enormes globos de chamas amarelas, as pupilas negras cercando-se de uma cintilante luz escarlate que emitia diminutas fagulhas amareladas no ar. Em palavras muito esquecidas, ou mais acima, eu captei um pouco da intensidade apocalíptica e ardente que sentira naquele úmido estacionamento de Maine, no Maine. Temos dois parágrafos, se eu não conseguir terminar nesse último minuto, eu leio no pão de dúvidas. Hoje em dia, quando observo alguma espécie de Karine Noctua, tento olhar além do belo cinza de seus dedos, enxergar além das manchas brancas expostas em linhas ordenadas como uma mostra de fogo de artifício em sua fronte. Em vez disso, tento ver o pássaro cuja imagem os gregos esculpiram em suas moedas, pousado pacientemente próximo ao ouvido da deusa Palas de Atena, em silêncio e partilhando com ela sua sabedoria imortal. Quissá, em vez de medir os penachos que dominam suas orelhas, devemos nos indagar sobre o que aqueles ouvidos podem ter escutado. Talvez, ao considerar a maneira na qual ela agarra o galho em que se empolera com dois dedos à frente e o terceiro prendendo por trás, devêssemos nos permitir um momento de reflexão e reconhecer que aquelas e acabou o tempo, vou terminar o parágrafo na aula seguinte. Será que daqui a pouco, pessoas... Nossa, faltou algumas linhas, cara, que raiva, foi por 20 segundos de leitura. 20 segundos, 20 segundos, vou terminar essa página, não tem como ficar no meio dessa página. Eu sei que a leitura está rápida e um tanto quanto é densa, densa pra caramba, porque, puta que pariu, cara, o bagulho denso, o texto dele é muito, muito rebuscado. O detalhe é louco, mano. Texto rebuscado do inferno, mas é bonito, mas, claro, difícil, 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 difícil de fazer. A linguagem é muito complexa, muito complexa. mais entrando aqui em plantão, né, em debate, para dúvidas, coisas aí que faz. Desdobramento, apertar aqui as coisas, a gente termina essa última parágrafo, ler ele de novo e acaba em um minuto, depois do plantão de dúvidas. Acaba o capítulo. Estou de volta aqui, pessoas, só vou ler o parágrafo de novo e acabo já em um minutinho e acabo e já vai para o plantão de dúvidas, fecha o webcam e o microfone e aí só semana que vem, tá? Vou ler esse parágrafo de novo, então. E sá, em vez de medir os penachos que dominam suas orelhas, devêssemos nos indagar sobre o que aqueles ouvidos podem ter escutado. Talvez, ao considerar a maneira na qual ele agarra o galho em que se empolera com dois dedos à frente e um terceiro pendendo, prendendo, terceiro prendendo por trás, devêssemos nos permitir um momento de reflexão e reconhecer que aquelas mesmas garras devem ter ao mesmo, ao menos uma vez arrancado o sangue dos ombros de palas. Coruja no ombro de palas, né? E aí, na próxima edição, republicaremos uma seleção de artigos do New Frontiersman. 31 de outubro de 1985. Então, The New Frontiersman, uma republicação de artigos e a data aqui desse lançamento da Coruja, desse artigo do Dan, 31 de outubro de 1895. E esse foi o capítulo que acabou e acabou até a parte de prosa e a aula que vem a gente vai para o capítulo 8 com o protagonista como o Osimandias, o Adrian Veit, que vai protagonizar esse capítulo, aparentemente. E paramos na página 245, tá? Vamos dar 222 até a 245. E é isso, pessoas. Até a aula que vem. Até a aula que vem. Agora é a planta de dúvidas. Usubramento. Eu vou cortar o microfone e a câmera. A gente conversa depois. Falou, Zé? Até mais. Obrigado, pessoal do OBS YouTube. Avança aí mais uns dois minutos, mas é isso aí. Até breve. Até semana que vem. a gente. Continua o Watchman depois. Falou, Zé? Até mais.